Bom dia, vamos começar o Jornal da Manhã desta terça-feira, depois do feriadão, com uma notícia que não está sendo muito bem aceita pelos passageiros do transporte terrestre intermunicipal. A cobrança de pedágios na rodovia federal BR-163 pode impactar no valor da tarifa do transporte intermunicipal em todo o estado. A resolução que autoriza a cobrança dos passageiros foi publicada no diário oficial da semana passada. Os valores são diferenciados. Para cada 100 quilômetros rodados serão R$ 0,48 desembolsados para quem viajar em veículos acima de 20 passageiros e R$ 0,75 no de menor porte, como vans e micro-ônibus. Isto quer dizer que o custo total por passageiro pode chegar a R$ 4,18, caso o percurso passar por nove praças de pedágio, e até R$ 6,42, caso o transporte seja micro-ônibus ou vans, passando pelas nove praças. A resolução que autoriza a cobrança foi publicada pela AGER de Mato Grosso, no diário oficial do estado. Depois que a NTT, através da resolução 4.811 de agosto de 2015, determinou os pedágios na rodovia 163, coube então a AGER fazer a regulamentação de como as empresas podem repassar o custo desse pedágio para aquelas pessoas que usam o sistema de transporte intermunicipal de passageiros. As nove praças de pedágio compreendem entre as divisas de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul até Sinop, trecho de concessão das BRs 163, 364 e 070, sob o comando da concessionária Rota Oeste. Os usuários que compraram o bilhete de viagem já pagaram o mais caro por conta do valor do pedágio já inserido, mas nem se deram conta. Quando perceberam a surpresa, já era tarde demais, não tiveram tempo nem para reclamar, mas não gostaram do valor adicional. É um absurdo, é um extremo. As 62 empresas de ônibus intermunicipais que atuam em Mato Grosso já passaram a recolher o valor nos bilhetes da passagem desde a última semana e mesmo assim passa despercebido pelos usuários. Tinha noção de pedágio e estrada, né? Rodovia aqui, eu nunca pensei isso não. Isso pra mim é novidade. A gente já paga tantas coisas, né? Tantos impostos, acho que não precisa. Então as operadoras que entre si podem fazer a sua concorrência, pode estabelecer um valor inferior a este, né? Ou também pode nem cobrar, né? Isso cabe a cada empresa, né? Na concorrência que elas fazem entre si.